e o vídeo tava muito grande aí sai daqui sai daqui vai ver já deixei a dejei sai daí pô e aqui 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 fica aqui ó fica aqui ó e gente a gente já tem top 6 nós estamos em quarto e aqui eu tô ficando aqui nós acabou de levantar um squad todo ele né porque eu deitei porque tinha outro cara que eu gosto de costas eu precisava de um colete meu tá meadinho eu tenho só tá meado demais é coletivo quadradinho pegou foi um negócio não foi com outro carinha eu costumo morrer por isso que eu dei um tantão de tiro dele dele era a gente todo era de formas de estar de mp40 era enquanto ficar com um pouquinho o cara ali ó cadê 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 olha lá ele subiu de novo subiu como você tá vendo isso velho eu não tô vendo ninguém achei pode ir pode ir pode ir eu já tô na contenção você tem gelo não eu tenho eu pego ah você pegou né por causa que eu peguei o cara lá e tava sem gelo ah não não vai dar não vai dar não vai dar vai eu pego eu pego eu pego se tiver colete novo e o que o bebê tem a bala e aí você tá tomando só um pouquinho de gás aí mp aqui de lança não tá alguém tá de lança toma cuidado galera nós vamos tentar vencer pegar essa daqui para negociar pode ser aí vocês tem que compartilhar vai vamos fazer um desafio tem que ser sim eu tenho cara se a gente matar pelo menos 5 6 6 negócio e já pode compartilhando pode isso aí galera esse é o desafio achei um achei jeito boa boa galera tá com a granada gelo 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 granada 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 a partir da gente volta não matou quatro cada um matou quatro tem então vocês tem que deixar lá e já compartilhar e aí e aí